E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lardes Mobile e hoje eu vou estar mostrando que estava tendo o evento do Kung Fu Panda e de quebra tinha o cupom em dobro. Bom, ele sumiu porque eu acabei fazendo a compra, então talvez acho que no último vídeo eu possa estar mostrando, mas eu acabei comprando e o que vocês acham que eu comprei? Eu comprei o set de caça, então eu comprei aqui mais um set de caça e de quebra eu ganhei mais um set de caça, então eu ganhei bônus em dobro. Então, acho que vale a pena para você fazer isso. E acho que já deu, eu não vou ficar comprando mais set de caça porque o set para você fazer assim, melhorar, mesmo que eu compre dois bônus em dobro, eu acho que não vai melhorar muita coisa não. Porque precisa de muito material para você opar, então eu acho que não vou conseguir pular de lilás, então essa é a minha humilde opinião. Opinião, mas aí talvez acho que os próximos eventos que tiverem do bônus em dobro, talvez eu foque no set do Voodoo Xamãs, de familiares, que é basicamente esse aqui. Então eu estou querendo deixar esses aqui para o lilás, esse aqui para o lilás, esse aqui também para o lilás, então talvez eu foque o próximo compra no set do Voodoo Xamãs. Mas no caso do set de caça, eu acredito que não adianta eu ficar comprando que não vai melhorar muita coisa. Que nem, por exemplo, os meus itens que eu tenho aqui. Eu fiz uma pancada de evento, eu abri um monte de baú e vocês viram que do último KVK eu abri baú pra caramba e eu não consegui upar nada. Então isso é meio frustrante, eu acredito que também vai ser a mesma coisa aqui no baú de caça. Então não adianta eu ficar botando dinheiro se não vou conseguir upar muita coisa, né? Então acho que já está bom, não tenho por que ficar gastando, mas chega de delongas, vamos abrir o nosso baú de compra, o baú de caçomonstro. Então eu vou abrir esses baúzinhos aqui, que vêm diariamente. E aí, você... opa, veio uma joia. E aí, vocês acham melhor abrir tudo de uma vez ou abrir, tipo... vamos abrir seis de uma vez. Ah, não veio nenhum foguinho. Vamos lá, vinte. Vinte de cada. Cara, não veio nenhum foguinho, filha da mãe. Esse jogo está zoeiro comigo, cara, só pode ser. Nossa, só um foguinho no comum. Né, é sério, cara, acho que esse jogo está zoeiro comigo. Cara, nem um foguinho. Né, eu quero um foguinho no lendário, pô. Nossa, está de brincadeira, velho. Cara... Nossa, não veio nem um foguinho. Então, né, aí que está, o jogo me trollou. Vamos ver se eu consigo upar algum set. Ó, eu vou conseguir upar armadura. E um berrante. Acredito eu, né? Ó, ou berrante no amarelo. Acho que eu vou focar na armadura. Vamos ver, ó. O berrante. Se eu upar. Ele vai me dar velocidade, energia e dano. Em 5%. Velocidade. O que vale a pena aqui? É velocidade e dano. Então, 20% e 5%, tá? Vamos ver o quanto dá armadura. Armadura, armadura. Armadura, armadura, vai me dar... Ai, caracos. Então, eu não vou conseguir... É um ou outro. Então, ele vai dar 5 de velocidade, mas o dano vai ser maior, né? Então, eu acho que eu prefiro mais o dano do que a velocidade de viagem, né? Então, eu vou focar na armadura. Então, é um ou outro, porque esse aqui está no amarelo. Eu vou ter que dividir. Então, vai ter que ser isso aqui mesmo. Viu? Então, eu gastei o quê? Já que é cupom em dobra, é praticamente como se eu tivesse gasto... Tipo, 50... Tipo, quase 60 reais. Tá? Não, quase 55 reais, né? Não, 56 reais, mais ou menos, tá? E eu só consegui upar 1, né? Então, isso aqui é... É... Broxante. É muito broxante. Então, vamos... Acelerar, né? Vamos... Upar a armadura. Eu vou... Vou dar uma acelerada, gente. Porque, né? Eu acho que... Vale a pena dar uma acelerada. E mostrar isso para vocês. Eu gastei esse de 30 minutos. Um de 15 minutos e um de 3 minutos. Belezinha! Né? Então, conseguimos upar o negócio aqui, a armadura. E será que o berrante dá? Berrante, acho que não vai dar. Não vai dar, porque precisa de... De mais um item, então... É, eu não vou mais comprar 7 de caça, gente. Porque... É broxante você ter que... Upar e só conseguir melhorar 1 item. Então, eu não vejo assim tanto custo-benefício. É coisa que o jogo faz para te sacanear, né? Então, eu acho que já deu. Eu não vou mais comprar mais nenhum pacote de caça de... 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 7 de caça. Eu acho que eu vou focar só uma vez. Só vou comprar um pack. Quando eu tiver novamente esse evento cupom em dobro. Eu vou comprar só um 7 de... De... De voodoo xamãs, né? De familiar. Ok? Então, vamos dar uma testada, né? No nosso... No nosso novo set. Deixa eu colocar aqui. Hunting. É, né? Agora tá... Esse aqui tá roxo, né? Era para esse aqui entrar no amarelo. Mas, eu acho que tá bom. Tá bom assim. Não veio foguinho. Filha da mãe. O jogo tá zoeiro. Tá muito zoeiro. Não veio foguinho. Cara, se tivesse um no lendário, cara, ia melhorar tanta coisa. Acho que deveria ter abrido sim de uma vez. Eu acho. É, mas eu quis fazer mistério. Então, deu... Acabou dando nisso, né? Então, é isso. Eu vou mudar uma testada aqui no... No set. Vamos fazer aqui alguns... Alguns ataques. Quero matar um... Qualquer energia que eu tenho. Será que... Eu acho que eu consigo matar um nível 3, né? Nível 3. Não tem nível 3. Nível 3. Cadê nível 3? Ah, mas que... Que broxante, cara. Eu só consegui o passo a 1. Se tivesse pelo menos, ao menos, o berrante, né? E o... E armadura. Até que ia ficar assim... Contente, né? Mas... Cara, é... Broxante mesmo. Mas vamos lá. Eu coloquei o 7 de caça. Espera um pouco. Deixa eu pegar aqui o meu... Logar na minha conta secundária. Quando tá secundária, eu não vou botar nenhum tostão nele. Eu acho que não vale a pena. Eu só vou upar com os pacotes que vierem do festival de guilda, né? Que é esse de 20 em 20. Cadê? Cadê? Esse aqui? Não, não, não. Ué? Cadê? 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 Ué? Esse aqui. De 20 em 20. Então, o secundário, eu só vou usar quando vier esses de evento. Eu não vou botar dinheiro, não. Na secundária. Porque secundária é pra farm, né? Então, pra que botar dinheiro, né? Eu também aproveitei, né? A promoção, né? Desse... Desse ano novo lunar. Eu comprei aquele jogo Among Us. Aí vocês vão falar. Oh, por que você botou dinheiro no Among Us? Se é gratuito no celular? Sim, é gratuito no celular. Mas não é gratuito no PC. Né? Então, pra eu gravar do celular, depois pra transferir, editar. Eu falei. Ah, quer saber? Eu pago um negócio. E tava barato. Tava... Acho que o jogo tava a 11 reais. E com desconto de 25% ficou 8 reais, né? Falei. Ah, dane-se. Eu compro o jogo. Eu acabei comprando. Então, talvez... Ainda essa semana, ou talvez no final de semana, eu faço uma gameplay do Among Us, né? Among Us, né? Aí você não fala. Por que você tá jogando Among Us? É, eu acabei pegando graça, porque meus... Na estadia, quando eu fiquei com os meus sobrinhos, eles jogavam bastante esse Among Us, né? Então, eu acabei assim, pegando graça. Acho que eu vou fazer só algumas gameplays pra dar uma testada, né? Como é que é a reação do povo. Beleza? Aí chega de enrolação. Vamos atacar aqui, né? Cara, 4 mil. Era tão caro assim o ataque. Cara, é ataque mágico. Vai tirar muito pouco. Vou ter que gastar energia. Aí, minha secundária ainda. Eu não sei, eu não vi, assim, tanto... Tanto dano, não. Não vi tanta diferença. Caralho, velho. Esse titã das maras... Ah, esse titã das maras é resistente pra caramba. Eu lembro que eu não conseguia matar. Eu vou pedir ajuda. Eu estou todo afetada. Deve ter matado esse aqui. Nível 3. Ah, eu fiz besteira. Eu fiz besteira. Ah, whatever. Já era. Já gastei. Vou ter que matar essa bosta. Gasta minhas energias. Quando você usa heróis mágicos, geralmente o... O monstro é bem resistente. Então, geralmente, eu não tento matar. Monstro nível 3 em que precisa de heróis mágicos. Que ele dá... O dano que eu dou, assim, é muito... Muito baixo. Eu esqueci disso. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Deve ter matado o bom apetite. Ai, caracos. Fiz besteira. Se eu não me engano, eu vou na apetite usar herói físico. Oh. Ferrou, ferrou. Ah, caraca. Eu vou ter que gastar energia. Ó. Eu vou ter que gastar uns 30 mil de energia pra matar esse... Desse monstro. Ah, caraca. Dane-se. Vou usar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu vou gastar um de... Um... Um... Dois desse aqui. Vou gastar um desse. Um desse. Um dois desse. O cara nem pra dar uma pérola, né? Caracos. Eu estou todo foda. Um... Nossa, eu gastei muita energia com esse bicho, meu, caraca, meu. Tô tirando 8%, acho que o próximo eu já consigo matar. Aê! Ah, acabei matando mesmo. Belezinha, matamos um Titã das Maras nível 3. Mas não recomendo porque esse aqui é resistente. Aquele Hardrox também é resistente pra caramba. Então não recomendo você tentar matar nível 3. Ou talvez se você pegar o Familiar 4, né, do Saber Fang, que dá mais 5, 15 vezes de ataque. Cadê? Aí vale a pena. Cadê? Saber Fang. Ele tem essa habilidade que dá, tipo, durante 15 minutos ele dá, tipo, 15. Então você já começa dando, como se você estivesse dando 15 ataques consecutivos. Então, nossa, com certeza a porcentagem do ataque vai subir pra uns cento e poucos por cento, entendeu? Então, essa é uma habilidade que vale a pena. Aí eu tô focando também no Familiar. Pretender destravar o Pacto 4. O que mais? Já matei o herói. Acho que eu vou matar um herói nível 1. Acho que eu consigo matar com um golpe, né, velho? Por favor, John. Morra! Isso! Nível 2 ali também não é tão forte, mas nível 3 é resistente pra caramba. Então, belezinha. Acabei gastando todas as energias. Gastei... Fiz a compra, né, aqui, do pacote em dobro. Deixa eu abrir aqui os últimos baús pra ver se eu consigo upar alguma coisa. E outra também. Ó, vamos ver. Por dia, vamos ver quantos... O X a gente consegue. Cadê, 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 cadê? Ó, só hoje eu consegui em torno de uns 75, né, jogando direto. Então, eu acredito que 74... Acho que era 60 dias, se eu não me engano, né? Mas vamos lá. Deixa eu fazer uma conta de padaria. Vamos supor que eu ganhe... Em média... Uns... 60 por dia. 60 multiplicado por 58. Eu vou conseguir em torno de uns 3.500. Colocando assim a média. Acho que eu vou conseguir, até o final do evento, eu vou conseguir pelo menos uns 3.500 X Jade. Então, vai dar pra comprar esse aqui. Vai dar pra comprar alguns emotes. E algumas armaduras. Eu acho que esse evento, assim... Acho que não vai dar pra comprar esses avatares aqui. Acho que vai faltar dinheiro, né? Mas acho que vai dar pra comprar todos os itens aqui. O set de armadura. Considerando que a gente consiga uns 60 pontos por dia, né? Porque acho que só liberou agora, se eu não me engano, né? Então, acho que 60 pontos por dia, por 58 multiplicado, vai dar em torno de uns 300, 400... 3.500 pontos, mais ou menos, em média, ok? Então, acho que esse evento vai ser possível você comprar todos os... Ou a grande maioria, uns 90% dos... 80, 90% dos itens que tá aqui nesse... Nesse shopping. Ok. Aí, esse aqui, o Poe, eu também não consigo evoluir, porque ele tá com 40. Eu preciso de mais 20. Então, diariamente eu ganho aqui um scroll aqui. Aí, tendo esse scroll, eu consigo melhorar aqui o pandinha aqui. Acho que eu falei demais, né? Deixa eu ver se dá pra upar alguma coisa aqui. Não dá, não dá. Eu não vou gastar ambar pra esses itens comum. Ambar só vou usar pra coisa assim, que vale a pena, né? Então, não vou gastar. É, não dá pra upar nada. Então, chegou uma hora que você... Você não consegue upar. E fora que esses aqui são itens pagos. E você acaba comprando baú, mas eu consigo através de evento. Então, vai demorar muito pra você melhorar esses sets aqui. Entendeu? Deixa eu ver se eu consigo fazer o... Quero o pé. Eu tenho o pé? Eu não tenho. Eu preciso de três dessa maldita pérola pra fazer o set de infantaria. Pra completar o set de infantaria. Então, é isso, gente. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe seu like ou deslique. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.